Olá, hoje são os destaques do Folha Vitória desta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Apesar da semana ter começado aqui no Espírito Santo com um tempo bem estável e com a presença de uma massa de ar frio, esse tempo deve mudar nos próximos dias, que uma outra massa com ar quente está se locomovendo e deve atingir a capital aqui do estado Vitória. Segundo os especialistas, essa massa de ar quente que vai entrar aqui no estado deve fazer com que os termômetros batam em torno dos 33 graus durante a semana. Diante disso, você deve procurar a sombra e lugares mais frescos. Internado com insuficiência cardíaca desde o dia 5, o apresentador Faustão espera por um transplante de coração. Enquanto isso não acontece, ele segue internado na UTI de um hospital lá de São Paulo. E as indústrias de confecção aqui do Espírito Santo vão começar a produzir produtos que serão comercializados pela plataforma de e-commerce Xiem. A parceria foi firmada com essa mega empresa de e-commerce na sexta-feira. Para essas e outras notícias, acesse o folhavitoria.com.br